Música Policiais militares lotados no 2º Batalhão Major Osmar da equipe de serviço da ROCAM deram cumprimento ao mandado de justiça e prenderam Douglas da Costa de Souza, o Doblinhas, de 21 anos. A patrulha deu ordem de parada para o casal, ocupando uma motocicleta, ostentando placa de restrição de roubo ou furto. A ocorrência foi registrada por volta das 18 horas de ontem, terça-feira. O piloto da moto desobedeceu e apontou uma arma para a equipe policial. Neste momento foi efetuado um disparo contra ele, o qual atingiu a perna esquerda, fator corrido na Rua 3 do Conjunto Joais Souza, em Parnaíba. Uma ambulância do SAMU foi acionada, prestou socorro e o encaminhou ao pronto-socorro do EDA, onde ficou internado. Os militares apreenderam um simulacro, documento de terceiros e a motocicleta Honda CG de placas LWA 6123, bem como um cumprimento de mandado de recaptura. Além de Doblinhas, foi apreendida uma menor de 15 anos que se encontrava na garupa da morte. Música Música Música